Saudações Elficas, eu sou o Dani Lu Dani Agori E eu estou aqui na Casa de Bruxa para convidar a todos vocês para o meu aniversário Será um show nível, um show de aniversário aqui na Casa de Bruxa Esse lugar, esse templo maravilhoso do qual eu faço parte, sou aluno da bruxinha aqui Meu aniversário será neste sábado agora galera Vocês não podem perder a partir das 20 horas com um show bem gostosinho Tá bom, recebendo vocês nesse clima de magia, nesse clima que estamos adentrando hoje de Iuli Ok, bora lá, 20 horas aqui na Casa de Bruxa que fica Na Rua das Fiqueiras, 2146 Estou esperando todos vocês para celebrar o aniversário desse menino lindo E olha só gente, para fazer as reservas antecipadas Liguem no número 11 9 4 5 18 15 80 ou 11 9 4 7 8 5 21 22 A gente vai colocar aqui embaixo para vocês, tá bom E lembrando que eu estou pedindo para quem sentir em seu coração e quem puder Trazer um quilinho de alimento não perecível Que serão doados para pessoas em situações de rua, em situação de rua, tá bom gente Quem puder, traz aí um quilinho só de alimento da sua dispensa Não vai fazer falta, com certeza Com certeza Tá bom, reservas antecipadas então pelo 11 9 4 5 18 15 80 11 9 4 7 8 5 21 22 Sábado, dia 25 de junho, a partir das 20 horas Venha comemorar o aniversário conosco Beijos! Tchau